salve salve rapaziada tropinha eu vou pedindo encarecidamente que vocês deixem o like se inscrevam no canal assinem o sininho da notificação família eu vou ensinar vocês um método fácil e rápido de como instalar jogos de ps1 no seu ps3 eu vou deixar na descrição o site que tem jogos de ps1 ps2 ps3 aí lá vai ter muitos jogos de ps1 dublado e legendado em português como é que você vai fazer você vai entrar no site aí procurar seu jogo baixar extrair e colocar na rede seu pendrive depois você colocar na rede seu pendrive formatado em fato 32 na porta usb mais à direita aí você vem aqui no seu último e-mail depois que você entrar no seu último e-mail ele vai estar aqui ó o nome retrô você vem aqui como já tá copiado que eu já copiei mas você vai com certeza não vai estar você vem aqui e aperta quadrado até quadrado não desculpa é triângulo e copiei seu jogo para dentro hd vamos testar lá que é o meu castelvane sifone of the night pra vocês verem que ele tá dublado um dos melhores jogos aí é de ps1 e dublado que é raro encontrar então eu vou ver como já acho que irá o que é? aqui é só para testar mesmo aí como vocês podem ver em português o que tá aí tropa dublado então quem gostou se inscreve no canal deixa o like tamo junto a nós